E nesse vídeo eu vou explicar, nesse vídeo eu vou falar de, você sabia quais foram, você sabia onde e quando que foi, onde e quando foi encontrado os primeiros preservativos na face da terra? Oi família, como é que vocês estão? Estão super? Eu também estou super, olha, hoje eu vim falar sobre o preservativo, todos já sabem para que seja preservativo, preservativo ou camisinha, é uma capa de borracha, latex, que usando previne as doenças sexualmente transmissíveis, ok? Mas não é isso que eu vou falar, atenção. Você sabia que os primeiros preservativos da face da terra foram encontrados em Dudley Castle, na Inglaterra? Isso na década de 1640, ok? Agora vamos imaginar, como é que eram feitos? Será que eram desse modelo mesmo? Não, os meus preservativos encontrados na face da terra eram feitos de intestinos de animais, ok? Eram feitos de intestinos de animais e foram encontrados na década de 1640. Agora você já sabe. Então, até mais!